Olá amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre a abobrinha, benefício da abobrinha, eu estava estudando, desde já eu peço a você que é novo, se inscreva no canal, seja você uma, duas, três pessoas, quatro, cinco, se inscreva aí, tá? Mesmo que o futuro tenha disponível para a abobrinha, gente, quanto eu falava de vídeo de hoje aqui, ela é boa para a perda de peso, ela aciria no colesterol ruim, melhor a pessoa que tem colesterol ruim, que tem colesterol alto, que tem colesterol alto, e benefício de colesterol ruim, tá? Ela tem complexo B, esses detalhes do coração são os primeiros benefícios dela, eu nem sabia, tá? Ela é boa também porque tem diabetes, açúcar, muito sangue, tá? A abobrinha é boa para isso, ela não faz mal nenhuma à saúde, não sei o que, porque tem colesterol ruim, não, faz bem e danado na saúde, tá? Faz bem e danado. Essas primeiras, esses primeiros benefícios dela, tá? Ela é muito boa para a saúde, tá? Controla a insulina no sangue, tá? A abobrinha é muito boa, muito gostosa, eu gosto de comer essa coisa, não tenho problema de colesterol, nem nada não, tem catíqueles, né? Mas ela é boa também porque tem colesterol ruim, entendeu? E quer perder o peso, entendeu? A abobrinha ajuda nesse grupo, agradei a abobrinha, ela tem um composto, e a gente não seria naquele peso, entendeu? Já a pessoa que quer ajudar a comer de peso, está assim no peso, comer abobrinha, vai te ajudar também, porque perdeu os quilos, né? E a sopagina é menos calórica também, precisa comer uma batata frita, né? A abobrinha fica mais calórica, a abobrinha cozida é menos calórica, por isso que ela conseguiu a perda de peso, já passou o primeiro detalhe que você já viu, tá? E eu achei interessante porque eu não sabia disso, mas como a gente sabe, todo alimento que é cozido, ele tem menos calorias do que o alimento frito. Então é indicado, né, para esse peso, né? Para quem está com dieta, é indicado também comer abobrinha, tá? E é para quem tem colesterol também, porque ela não tem edição nenhuma de gordura, tá? Ela é livre de gordura e livre de açúcar. Ela é uma coisa normal, usada mesmo para quem tem problema mesmo de saúde, tá? Para comer abobrinha. Ela não faz muito por isso que ela é indicado, tá? Isso aí, o primeiro detalhe, você já viu. E aí, se gostar, se inscrever no canal, né? E o segundo detalhe, que ela tem complexo B, né? Ela, na refeição, ela substitui as refeições, tá? Por isso que ela é boa para o sangue, porque ela vai substituir nas refeições da pessoa, tanto que ele tem pelo sangue para quem não tem, tá? Ela ajuda a ser idade, então, de ter essa idade, assim, de comer coisa calórica, coisa fritura, como comer uma abobrinha, vai fazer bem com essa gordura. Mas pessoas que não tem, né? E quer comer uma coisa que faz mal colesterol, sabendo que fritura não é bom, só ficar comendo, né, todo dia, né? Mesmo quando fazer uma abobrinha, ver esse vídeo, entendeu? Então, porque aí, que você já precisando de ajuda, né? Mesmo quando o problema dos graus ou dos textos, né? Nesse vídeo, passar com medo, medo, né? Esperar ter o problema, né? Esperar ter o problema, passar, é mudar os hábitos, né? Não é esperar ter a doença, mas mudar os hábitos antes de se colocar isso. E isso, a abobrinha, vai ajudar vocês, tá? Esperar ter essas funcionalidades, entendeu? Eu completo sobre a polícia, para que você perdi um visitamento pela pedra de você. E ela é saudável, a polícia é saudável, não tem perigo nenhum. Você pode comer todos os dias, se você quiser, tá? Mesmo que você esteja na dieta ou não, ela não tem comida nem de redução de açúcar, nem de gordura. Ela é um alimento exclusivamente saudável. Mais saudável do que você comer abatazes. E abatazes, segundo o dia, né, pode engordar também. Pode engordar também, é o mais saudável do que a batata. Tá? Mais saudável do que você quer batata. Mesmo que você come batata cozida, né? Não faz mal, né? No dia comer, mas todo dia, geralmente, ela quer a pedida do menino. A pedida do comentário, porque ela tem esse composto, a batata é composto igual ao máximo. Para a pessoa engordar. Agora, a bordinha, ela ajuda, o que a batata faz, ela faz o oposto. Faz a pessoa envadecer. E a batata que você comeu todo dia, faz ele ser engordado. Ela faz o reverso, então, reverso da batata. Por isso que é indicada, porque tem perigo de saúde. E a batata não é indicada, porque tem perigo de congesteral. E quem tem perigo de diabetes, então engorda. A bordinha tá indicada, é passar a segunda tarde pra vocês aqui. Pra vocês aí, tá? Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Pra dar a curta aí, ajudar, porque ele é fácil, tem que ter esses vídeos, tá? Ele é só gravar com o guarda pra vocês, senão eu edito, depois eu edito lá, e é muito difícil. Eu preciso muito ajudar vocês nesse canal, só quem é novo aí, ajudar aí o canal, tá? Sei que você pode estar em passeio agora em janeiro, que aqui é perto, onde as pessoas estão passeando, mas quando voltar da festa, a gente tem que receber esse vídeo. Se não se inscrever agora, quando voltar da festa, você volta no vídeo de novo e se inscreve no canal. Se caso, você não quiser se inscrever em janeiro, certo? Mas se quiser se inscrever, vai ser bem convidado também. Eu não quero preparar pacientes de ninguém nem nada, mas tô aqui fazendo tipo de conteúdo pra saúde, gente. Por mais que você não tem algum tipo de coisa aí, a gente precisa diminuir o risco, assim, porque tem uns riscos de pessoas novidas aí no mundo, entendeu? Pode começar a alimentar aqui. E esses alimentos que eu tô falando aqui na palminha, vai pra mudar a tua vida mais saudável. Entendeu? É isso, e até o próximo vídeo. Tudo. Tchau, tchau, tchau.